Aí eu lembro de uma ordem E pegando o meu amor Eu quero sobre aquelas coisas Na minha mente você não vê Tudo o que falo você não quer Mas te abracei como me lembro E você entendeu sem nada Só espero que compreendas Que esse amor é para sempre Os vizinhos falam mal de nós Porque nos abraçamos quando a hora Aqueles deuses que agora são em nós E dizem que não somos em lincas A escrita não nasce o império Até em cascais todo mundo sabe Não existe frio nem calor Não existe tempo que nos afasta Só como você E você como eu Se você tem que me fazer Se você tem que me fazer Eu vou pra mim Amor Se exalita quando eu já vi Oh, 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 oh Se for assim não vou viver Não tenha dúvida Quando eu amo Igual a você, sou eu A nada mais se conta Thank you guys! Thank you! Thank you guys! Thank you so much! Thank you so much!